Cadernos, mochilas, lápis, borrachas, tudo isso e mais um pouco fazem parte de uma lista grande de materiais escolares a serem comprados para o ano letivo, que começa na primeira semana de fevereiro. Os pais dos alunos já vão para as papelarias com estratégias bem pensadas para poupar o dinheiro orçado. Eu vejo o lugar mais barato e vou fazendo pesquisa, né? Mais barato eu pego, que nem aqui, essa mochila, achei boa qualidade, bom preço, e vim comprar para ela. O que os estudantes mais desejam são os produtos personalizados, ou seja, aqueles que têm um preço mais salgado. Então uma boa dica para o consumidor é saber pesquisar os produtos e fazer uma boa economia. Saulo, o que o pessoal vem aqui procurar mais na loja? Produtos personalizados ou os mais simples? São os personalizados, porque as crianças vêm atrás dos personagens mais famosos, e isso influencia ela a comprar. Fui personalizada. Qual que é a diferença desses dois cadernos? Ah, eu fui personalizada por causa que tem a cor, tem o desenho, dá para você escolher. Eu acho que é de acordo com a pessoa, cada pessoa escolhe um jeito, eu gosto de personalizar. Dois bons exemplos que ilustram a preferência dos estudantes por materiais personalizados são estas mochilas no mostruário de uma papelaria. A primeira, mais simples, custa 40 reais. Já a segunda, com estampa do personagem Batman, custa 262 reais. Uma diferença equivalente a 222 reais. Cristiane garante que compra materiais mais simples para seus filhos. Para ela, a economia vem em primeiro lugar. Ah não, compro mais simples. Compro mais simples, porque tem muita coisa para comprar, né? A proprietária desta papelaria afirma que os preços dos produtos não aumentaram, devido ao lote ter sido comprado no ano passado e a substituição tributária ter sofrido reduções consideráveis. Não houve alteração de preço nenhuma, porque a Lutel fez a aquisição desse material. Logo após a feira escolar que teve, não é em bi, aí nós já tínhamos feito todas as encomendas e aí a gente consegue um desconto melhor, a gente consegue um preço melhor. Então toda a mercadoria que nós estamos vendendo hoje para a volta às aulas foi adquirida em agosto e setembro. Segundo informações do Procon, é importante observar se o produto comprado tem o selo do Inmetro para garantir uma segurança maior na compra. Todo produto adquirido, independentemente de qual seja a finalidade, tem que ver a procedência dele. Tem que ter uma nota fiscal na aquisição da compra, tem que verificar se ele já foi fiscalizado pelo Inmetro, se ele tem aprovação e tem autorização para quê? Para a venda e para a finalidade específica daquele produto. Algumas escolas exigem materiais para consumo próprio e não para uso estudantil. Isto é proibido às instituições educacionais, que devem pedir apenas materiais utilizados para fins estudantis. Ela pode sugerir, é uma sugestão. Às vezes tem algumas escolas que fazem até umas pesquisas no próprio mercado, no ambiente da cidade, e falam, ó, então a loja está mais barata, nós fizemos uma pesquisa de acordo com a nossa lista. Mas agora impor que seja adquirido aquele produto naquela indeterminada empresa, não pode. Fica a critério do consumidor. Agora, caso não tenha outras opções, aí não tem como. Aí tem que ser realmente naquela empresa. Mas se tiver outras opções de compra, outras empresas que vendem aquele determinado produto, pode ser adquirido em qualquer empresa que seja, não aquela específica.